Fala aí galera, eu estava aqui vendo mais um vídeo dessa vez Mais um vídeo da casa E mano, basicamente A irmã da Amanda sumiu com a Larissa Vocês tinham noção do que está acontecendo aqui? A Tamira sumiu com ela A gente já montou a casa A gente começou a gravar essa merda aqui Mas ela não apareceu Mano, você está chegando por quê? Você acha que ela não vai fazer nada? Não sei o que está acontecendo Você sabe por quê, velho? A gente encheu tanto o saco dela Chamando ela de louca, mano E eu não sei agora, sinceramente eu não sei Mano, vamos lá em cima Vai cagar E se ela não tem boa Larissa no fumo, mano? Não é louca, mano Não é retardada, não é possível Vai na frente Mano, a gente tem que ir muito devagar, velho Muito devagar Vai lá, Leon Não sabe o que tem, velho Tem que ir na galha, ó Caraca, mano Não sabe o que o velho Não tem que ser que a gente está em cima Nessa situação, mano Só faz a gente Mano Mano, que merda é essa, né? Não sei, mano Ferrou legal Desligou? Pior é isso, somos três agora Só tem três, mano Olha o silêncio Total, mano Galera, ajudem Por favor, mano Deixar muito like Ajudem Ajudem Os últimos episódios dos vídeos da casa, mano Conto com vocês E a Amanda, que é boa, mano A gente viu ela passando, velho Não é a menina A Tamiris não é a Amanda Não, não é Não é A gente só tem que provar pra galera Agora eu só quero entender porque ela fez isso com a Larissa Porque ela sumiu com ela Ela sumiu com a Larissa E a Larissa não abriu a boca, não falou nada, pô Sim, mano Foi questão de segundos, mano E se ela, de repente, não pegou ela, cara? Como assim? Ah, não sei, meu E se ela não pegou ela? Não, mano Não dá pra enxergar o que tem atrás Ó, cuidaram com a câmera Não dá, mano Não fica longe, não É perigoso Peraí, não vem no chão Não vem no chão, que é perigoso Ter bicho Ouve que a Larissa tava com o meu celular, meu Tô aqui Galera, só lembrando que o Léo tá gravando lá outra visão Na câmera do Léo, então confere lá também, hein Mano, sabe o que é o meu medo, Mazinho? Que ela conhece aqui, lembra que ela falou que conhece? Verdade, mano Que tinha passagem secreta E se ela for no lugar desse, já era, mano Cuidado aí, mano Eu não acredito que a gente deixou isso acontecer, mano Como se eu chover Vamo embora Vamo embora, hein Vamo tentar afundar a casa, sei lá Mas elas não tão lá, velho Mano, mas tá chovendo pra caraca, velho Nossa, cara Olha isso Putz Droga, pra ajudar Tá bem, Mazinho? Tá, tudo bem Vamo ver ali no salão de festa, vai ter alguma coisa Sauna No salão também, na sauna Vamo ver tudo quanto é lugar, mano Pera aí, vamo pensar, mano Vamo pensar, pera Mano, as merda sempre acontecem Aonde ela pode ter ido, velho Aonde ela pode ter ido? Porque, tipo, é isso, mano É impossível, mano Mano, pode Na moral, eu não quero pensar nisso Mas, mano, pode estar lá na casinha, velho É loucura, mas Espera, meu Mano, essa pessoa é louca, velho Cuidado com a piscina Ainda é a irmã da Amanda, mano Diz ela, né? Meu, vou arrebentar essa menina, cara O fundo que eu vi é um vulto passando Porém, eu não sei até agora se realmente é Amanda ou se é só um vulto qualquer, sabe? Não, mas eu não entendi o porquê dela fazer isso, cara Mano, é sério Ó, Larissa É Vamo ver se tem alguma coisa aqui, mano É sério Na moral O fora é que hoje não vê ninguém Não vem Nayara, não vem Flávio, não vem Lara Só nós, mano O pior dia Ó, Nayara não tinha condições, cara O pezinho dela tá muito inchado Sim, então Daí a Flávia tá lá cuidando dela Uhum E a Lara tá em casa dormindo E aí, Léo? Nada aí Deixa eu ver Deixa eu ver se é que eu quero fazer o primeiro Tá dando pra mim mais ou menos, né, mano? A bateria tá bom, tá vendo? A bateria tá fraca no meu hotel, né Merda! Não dá pra ter visão completa pra vocês Quase de ademinação Ô, Lali Larissa Ô, Tamir Só doente Desgraçada O barulho é velho lá de baixo Quem é? É o cara louco Que tem arma Ele tem arma? Tem, ganhando a armada Não, beleza Basicamente A gente tava ouvindo um barulho lá Mas era um vizinho falando com a gente Uhum Falando que ouviu o barulho lá, né, Mazinho? É verdade, cara Que ouviu o barulho A gente não vai gritar tanto Porque ele tava se assustando Com os barulhos que ele ouviu na casa dele Mas ele acha que a Amanda não invadiu lá, né Uhum Não invadiu lá É, eu pensei na verdade que ela tivesse ido pra lá, né Mas não Ele se assustou porque eu gritei alto, né, cara? Ah, eu não vou nem discutir com você, Léo Que na moral Presta, brilha Você, você, você Não, peraí Você consegue fazer isso aí com a sua gravação? Não, não acabou não, mano Tá bem fraco Não, vai acabar, Léo, de novo, mano Vai acabar Essa câmera já ficava desligando quando eu tinha Aí Desligou Que merda, velho Você colocou pra carregar, Léo? Eu coloquei Você colocou pra carregar, Léo